Fala aí, meus amores, e com vocês, Deus é o Leitão Weezy, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera... Eu sou a Stephanie... Nossa, nega, eu quero te soralhar, velho. Por que você não gosta de você, sabe? Por que você não gosta de mim? Então por que você me chamou aqui? Porque eu preciso de você hoje. Lá vem. Fala mal, a gente já vai ver. Ó, hoje você vai ser o meu cúmplice pra saber se o Vinicius, ele tem ciúmes, entendeu? Você vai ser meu ajudante, certo? E vai funcionar o seguinte, Ana, você vai ser a pessoa que vai botar a pilha, sabe? Com certeza. Calma aí, que botar a pilha no quê? O que eu vou fazer? Calma, calma. Eu vou dar em cima de você, na frente do Vinicius. Nossa, ele tá lascado com o Vinicius, ele bate. Ah, você precisa de mim pra ele me bater? Lógico, cara, eu só quero saber se ele tem alguma coisa. Ele não tá com o braço doendo pra bater, não? É, ele tá com dor no braço. Lembrando, ele tá treinando. Ele tava com dor. Ele não tá mais. Não tá? Ah, já passou. Ele treinou hoje ainda. Só que vai aparecer só amanhã a dor, então eu vou agitar. É, enfim, a dor, você, cara, vai ser aquela pessoa que vai... Mas eu vou dar pilha? Não, vai dar pilha, eu vou dar... Eu não vou dar pilha, não. Mas enfim, nego, você vai me ajudar nessa. Você pode dar em cima de mim também? Poder, poder, eu não posso, né, mas... Não, pelo vídeo, eu quero dar a sua ajuda. Você pode, você vai... Não, tem que ter uma porfa. Olha, tem... O que você quer? Vai, fala aí. O que você quer? Três lanches é igual cem reais. Cem reais. Cem reais? Três lanches não pode ser? Ué, mas é cem reais, três lanches. Mas pode ser três lanches? Pode ser três lanches. Se você quiser emagrecer. Hã? Três lanches eu preciso emagrecer? Hoje? Mas enfim, nego, te dou cem reais. Cem reais? Não. Não? Não, não. Ai, solta aí o docinho, não. Enfim, gente, é isso. O que que tá acontecendo, gente? Mano, seguinte, eu quero saber se o Vinicius, ele tem em cima de mim. Então a dor, ele vai ser meu cúmplice. É. Não! Jogou, jogou, jogou. Não, não, não. Mas, ó... Nossa, hoje a dor vai apanhar sempre. Será que ele apanha? Sim, ó, ele não tá com dor no braço, viu? Porque, assim, o Vinicius, toda vez, ele tá com dor no braço, mas eu acho que hoje ele não tá. Eu acho que tá com dor na perna. E ele quase não tem ciúmes de você, então, né? Não, eu acho que ele tem um pouquinho, mas hoje eu vou descobrir isso, sabe? A gente vai descobrir totalmente se ele tem. Às vezes a gente descobre um pouquinho, mas hoje é totalmente. Então, galera, fica nesse vídeo até o final pra gente descobrir se o Vinicius tem ciúmes de mim. Então, se ele não tiver ciúmes, eu vou dar em cima de qualquer cara. Brincando. Olha que ela é, as três, é, peruas. Não, mas isso aí é esportivo. O A5 de 2020, sabe o cara que é rebaixado lá no posto? Ele falou que a parrancada é uma desgraça. Olha, olha. É que o A5 ele é com a patruda. Eu acho bonito bem isso. Não, é. É de jogueira. O meu é muito ruim pra arrancada. E o dele, que é 2022, é a mesma merda de arrancada. É horrível. O que é? A5. Você viu quando eu dei um arrancada, ele morre um pouco, mas depois... Ô, mas a interna dá 5, a menina, ele não vai dar no convite. Ah, eu gosto das dois. Mas é meca, né? Puxi. 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 Eu gosto mais de dois. Do nada. Eu gosto mais de um carrancadinho, você gosta mais de um loiro. O que é isso? Oxi. Ué, cara. Ué, cara. Ué, gosto mais de um. Ô, mas a 5, a interna dela é muito bonita. Ô, Viníci, você é loiro ou... Olha, sou loiro ou quem da barba aqui, ó. Nossa, sou tão loiro. É. Vou falar nada, fica quieta. Vai, ficou falando que eu era corno de manhã. Toma aí, lá, fala. O quê? Sei lá, né? Não sei. Não sei. Eu não sei você, mas... Opa, o que você não... Não. Eu não sei você. Ontem à noite, mano, disse, nossa, mamãe, eu tô saudade de você. Tá mentindo? É, amizade, né? Ah, amizade, né? Ah, amizade. Ah, amizade. Ah, amizade. Eu não te liguei pra ir pra ler, mas eu liguei pra ela também, pra ver se pode. Ah, mas você ligada é o de ontem, então. Ô, Júnior. Aonde, né? E aí? Ué, 800 gramas, o outro é só 5. Ah, nem que eu não tenho pra pedir, né? Nem isso. Nem isso. Ai, caraca! Que cara, meu! Você gosta de ser cabelo de boneco? Zero, Karina. Eu gosto? É bem difícil. Eu não tô falando nada. Não é ruim, né? E aí, tem um tipo de idioma e de amigo e fala, vai fora, tio. É puro? É puro? É puro? Não tô saindo pra ela não ver. Não precisa nem falar, gente. Não, olha aqui. Ah, parou. Olha aqui. Fico olhando. Se ela falar alguma coisa, você sai de porta, ela não vai ir atrás de mim. Quem é eu? Não. Quem é eu? Não. Eu não. Não, não é Letícia. Mas, Letícia, você falou tudo que ele falou na ligação pra você? A Letícia é copa pão na casa do João. A Letícia é copa pão na casa do João. Nossa. Eu não tô falando nada. Mas, Letícia, você falou pro Vini tudo que ele falou na ligação pra você? O que que eu falei? Não, não. Aí eu... Não, pode falar o que que eu falei agora. Se você mentir, vai levar croque. Se você mentir, vai levar croque. Ai, meu. Ai, ai, ai. A vida do dia inteiro. A vida do dia inteiro. É, você que fez, né? Você que faz, né? É, eu faço mesmo. Aham, o que? Você faz? Eu faço muito depois. Você gosta que ele é preto? Dorme. Não. Não. Nossa, que nojo. O que é isso, Letícia? Deixa a boca perto de mim depois. Ué? Nunca te beijei. Precisa beijar? Pra chegar com a boca perto? Tá bom. Você não quer? Beijo aí. Beijo aí. Beijo aí. Não. Vocês querem licença que a gente sai daqui? Não. Pode, Letícia. A gente tem assassins lá no quarto. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Eu vou ir só pra ver o que que ela vai fazer. Eu vou sair com ela. Nossa. Ador. Meu Deus do céu. O que é isso? Ele, vocês vão taca ovo, né? Se não taca ovo, não. O nego, de qual que foi? O Maile no carro, você não dando ruim. Mas você não tá sabendo o que que ele falou, não? Na ligação? Ele falou que tava com saudade dela, que tava querendo ver ela e tal. Sei lá, nego. Acho que tá parecendo Maradona. Queria taca ovo ela. Queria taca ovo ela. É. E eu vou ser milésima aí. Nossa gente, que você chegaram do vermelho aí. Ô, louco. Gente. Ah, moleque. Cara, você escutou? Você escutou o que ele falou? Você escutou? Beijar com Glóis, Letícia? Quem tá defendendo ela? Tá errado? Eu tô defendendo ela. Deixa ela amar quem ela quer. Eu acho que a Ana é de uma menina. Eu sou a gente dela. Você que tá doida, Ana Júlia. Eu tô doida, eu tô com a minha amiga. Põe aí, põe aí, o macaco. Quer ficar aqui, tá? Mas não na frente. Ô, nego, você vai deixar assim. A gente não ficou na frente, a gente foi lá, não pode. A gente não pode ficar, a gente foi. É, nego, seu amigo, nego. O que tá fazendo? Se ele fosse minha amiga, não ficaria fazendo essas coisas. Um amigo não faria isso com o outro. Agora você tá com você, você tá fazendo? Eu conheço mais tempo que você. Você tá falando? Eles têm mais intimidade que você. Nossa, eu conheço mais tempo que você tá fazendo. Vocês estão viajando? É? Vocês estão viajando? Não sei, eu conheço mais. É, a atitude dos dois tá igual. Vocês estão viajando? Por quê? Vocês estão, mano? Você viajou? É, mano, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu fazer o que ela quer. Você tá com essa classe de a Ana puta incomodada, você sai? Não, fica aí. Olha aí. Você tá armando um encrencador. Ele é forte, eu não vou conseguir segurar ele. Ele vai bater no seu. Eu defendo ele, eu sou forte. É, defende sim. Ele é uma pata, um bicho no cachorro. Mano, você tá zararando esses queijos, velho. Não, ela tá zoando. Não, vocês estão falando sério mesmo? Não. Eu vou tirar de novo? O que é isso, eu sei. Não, você que falou que... Você é amigão mesmo, hein, cara? Eu era eu errado. Faz mais, Letícia. Letícia não. Eu falei uma vez pra você, né? Que eu tô ensinando. Não, é apagar. Ô, amor. Você gosta de leite, né? Não, cara. Não. Não. Não, vai pegar em mim. Não tem nada a ver com o leite. É, eu sou amor. Ah, sabe. O que você acha que eu vou fazer? Ah, você tá com o copo? Você vai quebrar o copo? Vai, merda. Corre, viada. Assume seus beols. Você quer receber seu gosto de leite? Ah, não. Agora você tá sendo um fracote. Agora você tá sendo um fracote. Agora você tá sendo um moleque. Agora você tá sendo um moleque. Ué, mas se for eu não te fazer o bagulho, você é homem de catar ele na frente, ué. Não, eu tirei o copo. Ah, ó quanta coisa que tem pra ele lembrar. Ah, que coisa que tá com ele. Ela tirou o copo! Que serra! Não, gente, tem que acordar. Olha isso! Vai ter que ver com essa cara? Ai, não, Nevo, não! Você acha que eu vou estragar uma assim tão bonita dessa na cabeça de quadrada de Minecraft? É que a bunda é um frisal, velho. Eu ganho meu frisal. Olha que frisal! Caraca! Não, vocês não podem estar falando certo. Não, ouve ele ou não, né? Tá bom, eu acho que dá bom. Diz que dá. Eu fico duas semanas antes dela, ela já fica viruta já. Com ele vai se dar certo com você. Ou ele ou eu, né? É um frisal, né? Junta, junta. Olha aí. Mano, vocês tão ouvindo o que a Du tá falando, viado? Vamos juntar. Vamos juntar, Vini. Você dá licença, mano. Para essas conversas chatas, velho. Que negócio idiota que você tá fazendo. É só você juntar. Vai, cara. Você tá ficando louco? Ah, eu tô ficando louco? O que você tá falando? Você tá fazendo licença? De não sei o que. Você quer ficar comigo? Eu também quero ficar com você. Eu quero ficar com ele. Então vamos... Fechou, então. Vamos mostrar uma reboada aí. Não, mas não é assim. É o que eu quero. Não o que você quer. Chama igual a de tapa na cara, Nigo. É, Nigo. As mesudinhas, Nigo. Adora. As que tem a mãe gostosa, Nigo. Ah, eu acho que a gente tá ficando bem. Ah, eu participo também. Marcha? Quem vai participar? Você vai participar? Vai sim. Vem aqui. Não, tá? Tenta desfazer um. Alô. Oi. Tudo bem? O que você tá fazendo? Você não conseguiu pegar... Ah, vamos dar um rolê hoje? Sabe que você não conseguiu ficar com a Letícia e o Vini e eu conseguiu? Você tá falando isso? Claro. Porque ela é a melhor amiga aí. Eu não traio, por Deus, meus amigos. Então tá legal. Ele ainda não vai ser. Você tá torta. Qualquer coisa eu te aviso aí, tá? Não. Ele foi muito burro. Veja. Vamos fazer um rolê. Você vai falar, mas tem quem ver. Quem que eu tô falando? É o Stephanie. Quem falou que é o Stephanie? É que eu vi. Ah, você tem um Stephanie no Brasil, né? O resto tá lá, né? Ué, eu vi a Copson. Marcha? Eu vi a Copson do Brasil, tá louco? Não, eles vão excluir. Não, eles vão excluir. Letícia, eles vão excluir. A gente vai pra casa depois. Por que que eu posso concordar com a Letícia, minha amiga? Você tem que fazer feliz pra ela, faz pra mim isso. Já que vocês estão me excluindo, vamos pra casa. Tchau, mano. Tchau, pode ir? Eu vou excluir. 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 Tchau, pai. Ah, vai se ferrar, menina. Fica quieta aí. Vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Deixa eu pegar meu chinelo. Vai pra gente pegar? Gente, agora, né? Ai, viu? Você quer ir junto? Ô, amor, você sabe onde tá meu chinelo? Meu amor, não sei onde tá tudo. Que amor, boneca. Que amor. Que amor. Que amor, vai dormir. Que amor. 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 Não pode isso. Eu vou abandonar meu amigo. Vai pra casa, deixa meu chinelo ali. Ela tá fazendo errado. Que amor. Que amor. Você tá querendo uma briga. Você prefere um momento que uma amizade. Não, você tá querendo uma briga, certeza. É, às vezes isso daqui pode ser um momento, né? Isso daqui pode ser um momento, né? Isso daqui pode ser aí pra vir. Ô, eu não vou brigar com você. Vai comer merda, mano. Você tá tentando brigar comigo, eu não vou brigar com você, viado. Já tenho maturidade suficiente. Você acha que você tá fazendo com você? Eu vi a maturidade mesmo. Você acha que você tá fazendo, Márcia? Tá certo, beleza. Você tá querendo chamar criança. É, eu vou chamar as coisas. Você tá com ciúmes. Você tá com ele, ou você, tipo, é o amigo dele? Quero saber disso. Você tá com ciúmes. Ah, não é dele, gente. Você tem ciúmes de mim, é com ele. Agora eu vi que você tem cabecinha desse tamanho. Você tá com ciúmes de mim, ou com ele. Você tá com ciúmes de mim, ou com ele. Você tá com ciúmes de mim, ou com ele. Você tá com ciúmes de mim, ou com ele, ou com ele. Você não sabe explicar. Ô, Letícia, você vai ficar com ele, então já vai. Não, já vai ali. Você quer ficar com ciúmes de mim? Você quer ficar com ciúmes de mim? Você quer ficar com ciúmes de mim? Põe aí, para que você tá caçando com ciúmes. Eu só quero saber disso. Faz o que você quiser. Você acha que tá certo? Eu só quero saber disso. Eu só quero saber disso. Não, então vai. Vai. Você acha que tá certo? Vai. Você acha que eu vou ficar brigando com vocês? Meu Deus, mano. Não é idiota. Foi sem maturidade, Vini. Foi sem maturidade. Não era pra julhar. Você empurrou o menino aqui. Se fosse esquecer, eu vou levar e volta no pescoço. É. Você tem dentro. Você tem dentro. Você tem dentro. Não, não. Você faz isso. Você tá errado também. Você tá errado porque você tá apoiando coisas erradas. É, mas pra apoiar, você tá errado. Você tá errado porque você faz coisas erradas. Ai. Ai. Olha o Juninho. Ele fica puto com você, nego? Juninho. Não, é pulo bem maior, tá ligado? Morou? É. Um abraço mais em cima aí, né, ó. Vamos... 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 Vamos ver... 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 É que ele consegue pagar. A gente vai de casa, né? É? Ah, não. Fechou. Eu libero a casa, então. Isso. Fechou? Entrou lá, gente, né? Ah! 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 Ah, sai! E agora o quê? É que ela gostou. É joelha, é joelha, é joelha. É joelha! É joelha! Ô, alguns também? Agora é mais nada. Fala. Vai nada, não! Vai nada, não! Você tá comigo! Você tá comigo! Você tá comigo! Eu tava fazendo... Não! Deixa eu te falar uma coisa! Eu vi a câmera! Você viu? E eu ainda fui te abraçando! Mano, para de fazer isso! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar uma coisa! Deixa eu te falar uma coisa! Deixa eu te falar uma coisa! Eu tava fazendo isso... Teste de felinidade! Tipo... Teste do quê? Eu falei errado! Vai mais! Repete na frente da câmera! Repete! Teste de... Eu tava fazendo... Teste... Teste de... Teste de... Eu tava querendo saber... Se você tem ciúmes! Eu queria saber se você tava fazendo ciúmes! Eu fazendo ciúmes! E por isso eu perguntei! Eu fazendo ciúmes! Tendo ciúmes! É! Tendo ciúmes! Ela já tá vendo o que ela tá falando! Eu fiquei tão nervosa, gente! Você ficou nervosa? Imagina eu, velho! Você tem que parar com injuros! Mas você não pareceu que você tava com ciúmes! Eu fiquei com uma raiva! Eu fiquei com uma raiva! Se eu levantasse, você ia pegar... Aqui pelo pescoço, assim, ó! Mas você empurreu ele, velho! Não, eu ia empurrar de nada! De nada! De nada! Não dá a cara dele! É brincadeira, tá? Eu sabia, né? Porque você tava botando... Nossa, você botando pira, velho! Eu também tava sabendo! Mas eu pensei muito, né? Quando eu chamei ela de amor, né? Nossa! E nessa hora do beijinho? E nessa hora do beijinho? O que que você pensou? Desde a hora que você começou... Ai, cabelinho loiro... Não, vai do cabelinho! Ah, mas tava tranquilo! Não consegue disfarçar, mas não consegue disfarçar? Eu? Pra aparecer, não contou nada! Não, você não! Mas enfim, gente, ó! Testei se você tinha ciúmes e você... Gente, você não gostou, né? Brinca com ela! Não, para! Mas enfim, gente, vou deixar esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Deixe o like e deixe mais ideias pra eu testar com o Vinicius! Porque eu quero saber se ele tem ciúmes! Hoje eu já testei os ciúmes dele e eu quero descobrir mais coisas sobre ele! Então, gente, me deixem e tem ideias aqui! Então é isso, gente! Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau!